Qual foi a guerra que teve mais pessoas que participaram dela? Mais pessoas lutaram na guerra? Tem noção? Quem mandou essa pergunta, eu achei muito interessante, foi o Lebo. Boa tarde, Adriano. Sou de Vitória da Conquista, Bahia. Um grande abraço pra você de Vitória da Conquista. Eu fiquei na dúvida do nome. Tá escrito aqui Lebo. Enfim. Adriano, você poderia dizer pra nós qual guerra que teve mais participações de pessoas lutando no mundo? Só se for agora. A gente sabe que já existiu guerras a tudo que é lugar, né? A torta à direita no mundo inteiro. Inclusive agora a guerra aí que na Ucrânia me parece que muitos países vão se envolver. Enfim. Mas, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, claro, foi as guerras que mais envolveram gente no mundo inteiro. Mas a que mais teve gente participando foi a Segunda Guerra Mundial. Que aconteceram entre os anos de 1939 a 1945. Ou seja, seis anos de guerra. E mais de 30 países participaram diretamente nessa guerra. Ou seja, teve aí, pra você ter uma noção, mais de 100 milhões de pessoas participando diretamente como soldados. Enfim. Participaram de guerra mais de 100 milhões de pessoas. Elas serviram nas forças armadas dos seus respectivos países durante esse período de seis anos. Então foi a guerra que mais teve gente. Mais de 100 milhões de pessoas. É gente pra caramba. Hoje em dia, se tiver uma guerra mundial, não vai ter gente batalhando mais. É tudo botão. É tudo computador. Mísseis teleguiados. Armas nucleares que não são rastreadas pelos países. Enfim. Cara, mais de 100 milhões de pessoas. É metade da população no Brasil. Loucura.